E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Estou aqui de novo, o índice do Velho Testamento Se você tá gostando, já vai deixando o like aí Diga, mas dá um milhão de likes agora, não dá mais, ninguém tá nem aí Mas é assim mesmo, tá certo Gente do céu De onde é que vem a minha motivação? Eu já me perguntei muito isso também Porque cara, eu vejo toda notícia que sai minha de esporte, em alguma página de esporte Os caras não gostam de mim, velho Acho que porque nas minhas duas últimas lutas eu perdi Rapaz, eu ia começar a gravar vídeo, aí todo mundo com medo Eu vou lavar as coisas, os pedreiros aqui do lado Que, meu Deus, perdão, pô bichinho Estão trabalhando as coisinhas dele, tá certo Na hora que eu dou o play aqui, é hora dele fazer o nível do tijolo Aí tem, tem, tem Caminhão, bitorneira Se tiver um alienígena, não invada agora não Deixa eu só editar e postar Mas voltando, eu ganhei em Londres Perdi na Irlanda, quando eu ia começar a gingar Ai, pera aí Ai, perdi em Manchester Eu já tenho a fama, eu já tenho o dinheiro, a glória já tem Por que é que eu invento de lutar? Porque é dia 15 agora de novembro Eu vou lutar de novo contra o indiano Esse é profissional Estava ganhando nem dos influencers A valer e do profissional Por que é que eu tô fazendo isso? Gente, eu gosto de ser o Rodrigo Ibit feio Rodrigo Ibit Menino, Rodrigo Ibit Então de onde é que vem minha motivação? Gosta, fiúra? Não, mas de ser Rodrigo Ibit, sim Vou listar aqui algumas coisas Porque, primeiro, me ajuda a ter disciplina Disciplina, cara Porque motivação é boa Mas motivação acaba Agora disciplina tem que ser, ó Pá, 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 pá Oi, pode falar Não, depois faixa meu treino Ah, pá, pá, ajeitar, né? E depois não é Tá bom Desculpa aí E rapaziada, grita mais baixo aí Jogando fifa Eu sou focado E o boxe me ajuda a ter disciplina Em todos os outros empregos Isso aqui é bom Tá entendendo? Eu ia fazer um show Que, inclusive, vai sair um show novo Aqui no canal No Natal, tá? Exatamente dia 25 Como é que o Natal sempre cai no dia 25, né? Loucura isso Então dia 25 Efeito Borboleta Meu novo show de grátis pra você Aqui no canal Quando eu ia criar um show novo Rapaz, eu chorava, cara Não é só, meu filho Falar uma hora e meia pras pessoas E o povo tem que gostar Não é só falar, não É palestra? Não é palestra A tocar pra pegar um solo Rapaz, era uma coisa assim Agoniante na minha cabeça E a motivação acaba A motivação você ganha com o Reels Tu tá assistindo o Reels? Você é foda, você não pode ser ruim Você tem que sustentar sua família Você é isso, você é aquilo Você fica Rapaz, eu sou mesmo Ao menos Mas isso dura 3 horas Agora a disciplina Faça dia, faça só Treino Tá feliz, tá triste Treino Tá com raiva, tá com amor no coração Treino Essa disciplina que eu ganhei De chegar na academia Eu não sou ninguém Posso não ser um atleta Mas aqui dentro Você se comporta como atleta Cara, aí eu tô me ocupo jumento Se eu não fizer um show novo De hoje pra amanhã Isso é bom pra mim É meu trabalho, pô Isso me ajuda Eu tô escrevendo um show novo E tá sendo a coisa mais divertida Pra mim Você não tem noção A disciplina me ensinou A respeitar as pessoas Eu tô num ambiente Eu sei a quem eu devo respeito Segunda coisa Perceber qual é a realidade Do atleta no Brasil Rapaz Vocês acham que eu não sei Que eu faço as lutas Que eu faço Porque eu sou quem eu sou? Vocês acham que eu não sei Que eu tenho as regalias Que eu tenho Porque eu sou quem eu sou? E quem não é quem eu sou? Quando vejo que eu lutei Por Popola e Ave Maria Já pra transformar Meu CPF de físico Pra líquido Tento mel descendo de mim O esquiva Falcão Medalista Olímpico Passando a realidade Porra, pai E aí agora teve a luta do cara Transmitida ao vivo Isso pra mim é vencer, cara O esquivinha campeão de kickbox Falando pra mim Que pedindo patrocínio De 300 Passa 300, 400 reais E acaba com dois filhos Tu é dois Isso corta no meu coração demais Não é fácil ver meus amigos Coisas da sua vida Você saber que a realidade do atleta Não é boa A realidade do músico Nesse país Também não é boa É boa porque estoura Meu filho Quem estourou vai nadar Ora, mas rapaz Agora o outro peão Que tá ali escrevendo Tá ali compondo Tá ali tentando botar uma música Na boca do artista grande Tá ali fazendo uma parada A realidade não é fácil, cara Terceiro ponto É a meditação severa Porque meditar É estar aqui E agora, né E não tem como Você não estar aqui agora Quando você leva Uma chibatada no queixo Igual aquele mesmo Cuidado com a lapada Você percebe É o chapador É real Resiliência Eu penso muito em mim Na minha família Enquanto eu tô treinando Porque lutar É o evento O evento É o dia mais tranquilo Que tem O treino É que é Puta Que perigo Todo mundo Que não desiste Faz grandes coisas Ah, mas fulano Nunca desistiu E se arrombou A vida todinha E no seu íntimo Você conhece O íntimo da pessoa Você não conhece E na consciência A consciência É que é o céu Ou é o inferno A saúde também A saúde Eu ia dizer Até que o caba Fica mais saudável Mas o caba Também se arrebenta Todinha Tô aqui com as mãos Que não aguenta Rodar um coco Pra tirar do pé Meu ombro Já saiu do lugar Umas três vezes Mas volta Volta Que o lugar dele É na clavícula Outra coisa Paga bem E paga em dólar E paga no dia Que é diferente O brasileiro quer pagar Pra 60, 90 dias Já investe logo Meu dinheiro Depois eu pego junto Com o que render Eu já falei Muito tempo Que eu gosto de dinheiro Hoje eu não gosto Tanto de dinheiro Igual eu gostava Eu preciso de dinheiro Pra fazer as coisas Que eu gosto de fazer Acho que as pessoas Não chegam me pedindo As coisas que estão precisando Porque sabem que eu tenho dinheiro Acho que elas pedem Porque sabem que eu dou O íntimo Se tu não acha ruim não Cara Eu acho muito é massa Não adianta pedir não Nos comentários não Não é assim não Mas pra atingir o meu objetivo Meu amigo Se o cara falar assim O íntimo É tanto pra tu lutar Com um leão Eu digo Mas que tamanho é esse leão? De zoológico? Ele tá triste? Ele tá como ele tá? Vamos analisar as possibilidades Eu tô de boas Não sério Eu tô de boas E falar mais sobre ele Ele é resgatado? Outra coisa Meu valor aumenta Como empresa O valor eixo de uma empresa Quanto mais braços ela tiver Mais ela vale Então não importa o que você diga Meu chapa O que você pense aí Na sua casinha Com esse seu celularzinho Na mão aí Que você pensa que é Deus Mas não é É só um aparelho Pra externar As bostinhas que vão saindo Porque as pessoas Em algum lugar do mundo Me reconhecem Formo boxeador O ruim e o bom São mais coisas que eu faço E mais caro Fica o meu tempo Enquanto tu tá falando Que eu não sei lutar boxe Eu já tô aprendendo É outra coisa Meu chapa Tá entendendo? A voltinha Belidinho It's like my love Uh! Se ligou não? Tu tá atrasado Meu chapa Tá entendendo? Que a minha motivação Ela vem de Deus E não depende de tu Eu acredito que o meu tentar É muito mais valioso Que o teu comentário Quem fala merda É só peça do game Comentou bosta Tu deu o dinheiro Ao social media Vai mostrar o patrão dele Olha aí Gerou essa postagem Tu gerou Baitola Tu hypeou a postagem Só Tu tem que entender Como funciona o game Porque o game Funciona pra mim Na hora que eu pego o microfone Quando acaba a luta A hora que eu pego o microfone Ou a hora que dirijo o microfone A mim É ali O meu melhor Eu sou bom em falar Por isso que eu digo Que dia 25 de dezembro Tem meu show Efeito Borboleta De grátis Aqui neste canal Pra você Não esquece Mas na hora que eu pego o microfone Eu sei que tem que falar Que tem que valorizar o boxe No nosso país O esporte no nosso país Porque a realidade do atleta Não é fácil Eu vejo E eu vou ser lembrado E meu nome tá escrito Eu represento minhas áreas Ah, o índio é isso ou aquilo Foda-se Pega o meu pau E acomoda-se Mova-se Outra coisa que tem no boxe São as mudanças corporais Que é bom pra mim Sabe aonde? Na atuação Porque se falar pra mim Que precisa de eu estar mais cheinho Vai dar certo É sal Se falar que o personagem É um caba da academia Que isso vai dar certo É sal E a última coisa É que o boxe É a única coisa Que me dá vontade De desistir E isso é novo pra mim Eu sou cruel Mas eu não desisto não Mas todo dia que eu treino Eu vejo tanto Que é difícil Eu vejo tanto Que o corpo tem um limite Eu elevo meu corpo Ao limite mesmo E eu penso Caralho, mano Meu Deus do céu E pela resiliência Pela disciplina Eu continuo todo dia E no dia 15 de novembro Eu vou lutar E eu vou dar o meu melhor Queira você ou não Transmutar tudo que eu sinto Quando eu vejo alguém dizendo Que eu não deveria estar fazendo O que eu acho que devo estar fazendo Eu vou botar nesse ringue Ao vivo na Netflix Beleza Tamo junto Obrigado por ter assistido até aqui Um beijo carinhoso Em cada um de vocês Até em quem não gosta de mim Tá bom? É nóis Valeu